Em 2022, a grande esperança do povo é a volta de Lula. E ele vai ter que resolver problemas enormes. A fome, a miséria, o desemprego, a retomada do crescimento econômico, o investimento na educação e na saúde. Lula vai precisar de muitos deputados com experiência. Quero estar junto com Lula para mudar o Brasil.